Ostra feliz não faz pérola. Ostra, pra fazer pérola, tem que ter um grão de areia dentro dela. O grão de areia faz a ostra sofrer. E a ostra faz a pérola pra deixar de sofrer. Eu acho que isso acontece comigo. Aconteceu muito nas minhas histórias infantis. Como é que as ideias vieram na minha cabeça? Você sabe que não existe essa coisa, eu vou escrever uma história sobre isso. A história vem, ela vem. Vem por quê? Porque eu tô sofrendo. Eu tô interessado em ajudar uma criança.